Limp, pessoal! Hoje chegando na área, como eu falei na primeira parte, antes tarde do que nunca, estamos aqui para mostrar os produtos da semaninha 31 de 2019, penúltima semaninha da vitrine 8, né? A vitrine do caçorro quente. Essa vitrine aqui pra mim já finalizou na terça-feira, foi o último pedido dela, né? Que foi o pedido da semana 32, que estaremos recebendo agora na próxima semana, tá? Foi uma vitrine muito bacana, a vitrine em si teve bastante oferta e as ofertas da hora do site também, gente do céu! Tupperware, beijinho pra vocês, estão de parabéns, adotemos, né clientela? E aí, vamos lá, mas antes, eu sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, já trabalho com a Tupperware já faz três anos, dois anos como líder, fiquei um ano de consultora, aí já entrei de líder e continuei desenvolvendo o trabalho de consultora juntamente com o de líder, né? E vim mostrar esses produtos, quem quiser comprar, né? Entra em contato, quem quiser ser um consultor, entre em contato, 19-963-788-54, esse é o meu número, tá? Então é só dar um oizinho aí pra Gisele que a gente vai conversando, tá? Às vezes a Gisele demora, por quê? Gente, se o celular meu... Sabe escola de samba? Pior que isso! Então, às vezes, eu não consigo responder na hora, tem gente que manda mensagem, não dá nem tempo, tá lá mandando interrogação, espera um pouquinho, tem um pouquinho de paciência que a gente sempre responde, tá bom? Então, bora lá falar de coisa bonita, falar de Tupperware, começar aqui pelo garfo, esse garfo que tava lá na oferta da hora, uma cliente minha solicitou a compra dele, né? Comprei, não tenho extra, tá? Só pedi ele mesmo. Esse garfo que eu tenho ele em casa, eu super uso ele lá, tá? Tanto ele quanto a espátula que faz o conjuntinho, eu uso demais e infelizmente não peguei a mais, tá? Ai, por que não? Né? Porque a gente tinha lojinha pra ir lá no aniversário da Tupperware, sabe a lojinha? Gente do céu, tá previsto pra vir entre a semana 34 e 35 os produtos que a gente comprou lá. Comprei muita... a maior parte foi das encomendas, assim, que as meninas pediram, né? Que eu mandei nos grupos meus de venda, quem foi fazendo os pedidos e me pagou, né? Eu fiz os pedidos. E comprei algumas coisas a mais. Então, se você quiser ter acesso, né, a esses produtos, 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4. São produtos diferentes, né? Produtos que não vêm em vitrine. São produtos que vêm em indicação, né? Vêm, às vezes, até em uma oferta ou outra. Mas a maior parte é produto que não tá na vitrine. Põe aí 95% produto que nunca veio em vitrine, tá? Aí é só dar um oi, 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4, tá? E aí, temos aqui essa lindeza, que é a Eco 1 litro roxa com glitter, tá? Essa Eco eu pedi a mais, tá bom? Então, essa Eco linda aqui, que está na vitrine. Qual que é o valor dela? Deixa eu ver aqui, ó. Gente, é tanto produto? R$ 49,90, produção? Sim. Hoje eu tô com duas produções. Hoje eu tô com a produção humor e a produção sogra. A dona Sônia tá aqui ajudando hoje. Tá a dona Sônia e o Fred. Eu falo, cada vídeo é uma produção diferente. É, ué, tá difícil. Pegar uma vitrine nova aqui. Mas acho que é R$ 49,90 mesmo. Achei. Parabéns, produção. Acertou. Então, R$ 49,90. Tá, essa Eco. Aí, a gente tem também a pedido da Eco Kids. A Eco Kids, a Gi não comprou a mais, tá? Ela, eu falei, ai, não vou pegar. A Eco Kids é um produto que eu não vendo tanto. Tá? Então, a Eco Kids do ursinho, lindinha, né? Essas Eco Kids, gente, elas são muito bacanas. E a Eco Kids, deixa eu achar esse preço aqui pra falar, né? Às vezes o pessoal quer saber quanto que custa, etc. e tal. Deixa eu pegar aqui. Achei! R$ 29,90. E também temos os pedidos das Eco, né? A Eco Reserved e a Eco Pink, né? Cadê? Aqui, isso aqui. Então, essas duas Eco aqui, olha que lindas elas. Elas são pretas, com as tampinhas coloridinhas. O valor individual delas, R$ 32,90. Se compra duas, sai a R$ 29,90 cada uma, tá? As Eco, né? Produtos maravilhosos. Elas vêm com as cordinhas, facilita o transporte de um lado pro outro, né? Lindas. E aí, a gente tem também, né? Se falando em Eco, né? Tem a Eco Jeans, que tava na oferta da hora. Eu comprei a mais, se a minha memória não falha. Se a minha memória não falha também, tava de R$ 32,90. E aí vem a danadona aqui, né? A Eco de 2 litros, gente. Essa Eco aqui, ela é maravilhosa. Linda, linda, linda. 2 litros de pura delícia. Olha que linda. Essa Eco tá R$ 67,90, tá? E aí, essa sim, eu comprei a mais. O que é legal dessa Eco aqui, olha só. Olha minha mão. Minha mão se encaixa perfeitamente. Na hora do servir, ó, você pode fazer isso aqui, né? Essa partezinha, você usa de apoio na hora de tombar, né? Porque 2 litros não vai ficar tão leve, né? Fica um pouquinho pesado. Então, a Tapo Air já pensou nisso. Você colocou esse bracinho aqui, tanto pra transporte, quanto pra te ajudar no servir, tá? Então, vale super a pena ter em casa. Às vezes você quer colocar um suco na geladeira. Por que não? Não precisa deixar um suco só em uma jarra. Você pode também armazenar aí na Tapo Air, né? Na Eco de 2 litros. E, já que nós estamos falando em suco, né? Em Eco. Eu vou mostrar esse kit aqui, ó. Deixa eu puxar aquele inteiro. Ó. Coragem, amor, conquista, sonho. Sonho, conquista, amor, coragem. Tá? Então, essas Eco aqui eu tenho a mais pra venda. Vou passar ainda no promocional até a semana que vem. R$119,90 as quatro Ecos, tá? Tem bastante gente perguntando, diz, vai vender separado? Tem bastante gente me questionando pra venda junto, tá? Todas elas juntinhas. Mas, até na semana que vem, o que sobrar de kit, se sobrar, né? A gente vende separado pra vocês, aí já vai ser o valor normal, tá bom? Então, tá aqui a Eco, esse kit maravilhoso. Olha, gente, coisa mais linda, né? Tem aí, disponível, tá? E, também, vamos ter disponível esse guarda-suco de 1.4 litros. Se a memória, acho que é 1.4, se a memória não falha, 1.8. Não tem marcando aqui, gente. Eu acho que eu tenho dois extra dele pra venda, tá? Ele é transparente, tá? Você vê o que tem dentro. Ele é um roxinho, mas é um roxinho claro. A tampinha laranja, com esses detalhes aqui no roxinho, tá? E, ele tava na oferta da hora, não tô lembrando o valor dele, né? Mas, vai ter dois pra venda, tá? O guarda-suco também é um produto que eu gosto pra caramba. Eu sempre tô usando em casa. Eu tenho um nesse tamanho, na cor vermelha, e tenho um menorzinho, na cor laranja. E, eu sempre uso, porque eu acho mais prático, sabe? Já coloca aqui, já... Às vezes, se é de espremer, já... Alguma coisa, né? Já coloco aqui, já coloco açúcar, a água, se achar com alho, já tá pronto, sabe? É praticidade. Por exemplo, eu tenho o Fusion Master System, o de espremer, né? Então, eu já espremo, jogo aqui dentro o suco de limão, jogo água, açúcar, né? Chacoalho, tá pronto, sabe? Praticidade, né? Então, tem aqui, né? Ó, isso aqui foi cliente que pediu a base, mais o suporte. Ela tinha comprado a parte do cortador, ele não tinha pego essas partes ainda. Então, pô, ela liberou pra venda, ela fez o pedido. Então, tá aqui, esse kitzinho aqui pra ela, né? Assim como, quem quiser comprar, é só entrar em contato. Diga, o que mais tem nesse pedido? Nesse pedido, gente, tem também o potinho de pimenta, que tá na oferta, né? R$20,90, né? E tem potinho de canela, tem potinhos de... Outros potinhos aqui, ó. R$20,90 centavos. Tem canela, pimenta, orégano. Todos estavam nesse valor. E aí, o cliente pediu no pimenta. Chegou lindo, maravilhoso. Teve pedido do porta-torrada, né? O torrada da PIB tava na oferta também. Uma cliente minha pediu. Aí eu comprei, comprei um a mais. Então, quem quiser, como a Gi sempre faz, até na próxima semana, né? Até chegar as caixinhas da semana 32, mantenho ainda o valor promocional. Depois vai pro valor normal, tá bom? Gi, e aí? E aí que a gente tem o escorredor da Tupperware. O que é esse trem, Gi? Esse trem aqui, gente, você lavou tua Eco, né? Você pegou lá tua buchinha, lavou sua Eco, aí você vai virar ela aqui, ó. Ela vai escorrer, tá? E o que é legal, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui dentro é tipo um uzinho, né? Então, aquela aguinha que cair da Eco, escorrer da Eco, vai ficar armazenada aqui nessa bordinha. Não vai cair na sua pia, no seu armário. Gente, fala sério, se não é um produto pensado, né? E ela aqui, ela é mais alta, né? Ó, é mais alta que a base. Por quê? Tem que entrar a respiração, se não entrar a respiração, sua Eco não vai secar jamais, né? Então, a Tupperware pensou nisso, fez o escorredor de Eco, né? Tá um preço bem bacana, colocaram aí. Se a minha memória não falha, era um por... Vamos laxar aqui. Acho que tá no comecinho da vitrine. Essa vez eu fiz um caminho em português, né? Ops, não pode falar isso, gente, céu. Eu fiz um caminho aos contrários. Em vez de fazer reto, fui fazendo tudo meio pingado. Então, uma unidade, R$14,90. Duas unidades, R$11,90 cada. Tá? Então, bem legal, bem bacana. Vendi várias unidades. Tive pedido também dessa Basic Line verdinha. Olha que gracinha. Linda, né? Por dentro, essa cor verde. Lembrando que Basic Line não é um produto que vai onde, gente? No micro-ondas. Não vai onde, gente? No congelador. Tá? Somente na geladeira, para armazenar, transporte, lanchinho de um lado para o outro. Tá bom? Combinadas? E aí, temos também pedido da Crystal Wave de um litro. Essa Crystal Wave de um litro, ela tem divisórias, tá? Olha que linda por dentro. Tem essas divisórias maravilhosas. Tá? Essa sim vai onde? No congelador, no micro-ondas. Epa, congelador, gente, tá doida? Vai no micro-ondas, gente. Então, é legal para levar, né? E o que vocês não podem esquecer de fazer quando você levar esse produto no micro-ondas é fazer o quê? É levantar a válvula. Pelo amor de Deus, tá? Então, vai pôr esse tipo de produto no micro-ondas, levante a válvula. Por que tem isso aqui? Para sair o vapor. Se vocês não fizerem isso, vocês vão perder a peça de vocês. Por quê? O micro-ondas vai fazer assim, Capitão. Ó, sabe? Ela vai puxar para dentro. É, por quê? Por conta do vapor, né? Então, gente, tem que liberar a válvula. Tem que abrir a válvula. Para pôr na geladeira, você fecha. Para pôr no micro-ondas, não se esqueça de abrir a válvula, tá? É o segredo aí para você não danificar a sua Crystal Wave. Continuando, temos esse kit lindo, maravilhoso aqui, de sensação, né? Tem a de 350ml, que é essa daqui. A de 600ml e a de 1.8. Olha que linda. Perfeita, né? Então, são essas três peças que a Tupperware trouxe aí fazendo joguinho. Essa semana 32 vai chegar de 4 e isso para completar o kit. Olha, kit lindo, né? E o que eu acho bacana da sensação é a facilidade dela. Muitas pessoas desconhecem e se matam aí para fechar esse produto à toa. Por quê? Ela, você vai colocar e vai apertar no meio. Ó, ouviram? Crack? Ó, de novo. Prestem atenção no barulhinho, ó. Vou fazer até perto do microfone, ó. Viram? Ela faz um crack, ela fecha, né? Então, ela é muito prática. É só apertar aqui no meio e fechou, tá? E aí, tem também pedido que dá... Dos produtos que estavam disponíveis para os Estrelas Dealer, né? Então, Estrela, a gente foi o 5 e aí estava disponível esse kit aqui. Acho que estava por R$126,00, alguma coisa assim. Vendemos vários kits dele, né? Não sobrou nadinha para contar a história, viu? Não comprei produto a mais para mostrar, né? Para vender, né? Peguei mesmo o que estava de encomenda. Aí tem a Muraninho, linda, maravilhosa. A gente teve várias vendas da Muraninho, amarelinha. Tem a tigelinha maravilhosa. Que é nessa cor transparentinha da tampa roxinha, olha lá, ó. Ela é de 1.8, se eu não me engano, tá? Tem também, isso aqui é venda também, a tigela batedeira, 3.2 litros. Estava na oferta da hora, um preço bem legal, já está vendida. Gi, mas e aí? Esses produtos você está falando que você tem a mais. Onde você coloca? Coloca primeiramente no meu grupo de vendas. Eu tenho dois, eu mãe casei agora um e mãe casei agora dois, né? Que eu deixo uma em casei e o outro eu deixo vendas na frente para diferenciar para mim. Então eu mando nesses dois grupos, né? Eu mando lá, quando eu separo, ponho nas caixas, coloco uma foto lá e coloco assim. Produtos disponíveis para venda, né? Restos da semana, alguma coisa assim eu coloco. E as meninas que querem comprar esses produtos, né? Essas meninas já me chamam, a gente já negocia. E aí o que sobra desses produtos, né? O que sobra disso, o que a Gi faz? Aí vai para o site, né? Então todo o nosso estoque que está aqui atrás está disponível no site, tá? Então todos esses produtos estão lá no site. Então é só vocês entrarem lá que vocês vão estar vendo. Esses produtos atrás, tá? Os produtos da mesa, os produtos da mesa a gente não tem ainda no site. Porque eu vou fazer a separação, fazendo a separação, eu vou ver com as meninas que ainda não... Olha, gente, sobrou! Aí o que sobra desse restante, desse montante de peças, aí sim vai para o site, tá bom? E aí, continuando, a gente tem aqui a canjica. Canjica da bistrô. Essa canjica aqui a Gi comprou a mais, tá? Então essa canjica da bistrô tem a mais aí para venda. E aí tem café, café, o clássicos da Tupperware. Esse produto também tem para venda. A canjica até semana que vem eu vou fazer no promocional, mas eu não estou me recordando, tá? Então o valor que tiver lá do promocional a gente já faz. O clássicos da Tupperware, que é essa linha P&B maravilhosa aqui. Ela sim já é R$59,90. Eu já sei o valor para falar para vocês. E essa aqui que é a do marinheiro, né, gente? Que teve muito pedido, eu comprei bastante. Tem 17 unidades, eu só não sei. Gente, até clientes. Depois eu vou perguntar de novo. Quem comprou essa peça? Eu tenho umas marcações que eu vou fazer numa lista. E eu não sei o que eu fiz, eu comi essa lista. É. E as mensagens estão tudo no espalhado, muita gente que fala comigo. Então quem comprou essa peça comigo, dá um oizinho, por favor. É o único item que eu não sei, né, quem fez os pedidos. Eu não sei. Eu mandei já no grupo, vou mandar de novo, né? Então, olha, Gi, eu mandei. Você puxa na mensagem e fala, olha, já mandei. Para não ficar sem, tá bom? Então, tá aí essa peça. O valor, não tô me recordando, tava na oferta, tava um preço muito legal. Eu acho que tava tipo R$32,90, R$33,00, alguma coisa assim, tá? Não me coloque palavras na boca, viu? Eu tô falando que eu não lembro. É o valor da oferta que eu vou fazer para vocês, tá bom? Lembrando, eu sou a Gisele, linda e empreendedora do Grupo Esmeralda. Eu sou da Cidade Americana. Meu número é 19-9637-8854. Se quiser comprar, é só entrar em contato. Se quiser cadastrar, é só entrar em contato. Tá bom? Tem aí essa... Nossa, a Pop. Crystal Pop. A Pop, ela é legal que você abre aqui na lateral. Ela tem essa válvulazinha aqui, ó, na frente. Que é para ir no micro-ondas, tá? Não tem que ficar mexendo em nada. Como ela é silicone, ela mesmo faz o trabalhinho, tá? Então, linda, maravilhosa aí. Mas... Já tá vendida! E aí, temos também a Crystal Wave retangular. Essa Crystal Wave aqui, ela é de 1.4 litros, tá? Ela, você levanta a válvula para você colocar no micro-ondas, abaixa a válvula. Bonitinha aqui para estar utilizando. Levanta a válvula, vai para o micro-ondas. Abaixa a válvula, vai para a geladeira. Tá bom? Então, gente, essa aqui já estão todas vendidas. Não tem a mais. Assim como, eu acredito que é o último produto da mesa, que era o porta-tudo que é tipo de pão. Porta-tudo que é tipo de pão. Top, né? Então, olha essa estampa, que estampa mais linda que a Tupperware colocou, né? Tampinha vermelha, produto em color. Porta-tudo, gente. É tudo de bom. Fala sério. Quem tem aí sabe do que eu tô falando, né? Esse aqui você pode colocar vários tipos de pão, se você quiser também. Aí você comprou uma melancia, sobrou metadinha da melancia, cortou no meinho certinho. Cabe aqui, viu? Ó, dica filé. Não é porque tá escrito pão que você só vai pôr pão, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Sempre fala, Tupperware é sua, você faz o que você quiser, desde que seja permitido, esteja de acordo, não é? E aí, venho finalizar esse vídeo com vocês, né? Tá aí que eu soltei um vídeo mostrando um pouquinho da nossa viagem. O que foi, né? O aniversário da Tupperware, 43 anos. Assistam lá, acompanhem. Vocês vão lá. Eu acredito que vocês vão gostar. Eu tentei trazer um pouquinho dessa viagem pra vocês, né? E é isso, gente. Então, se gostou do vídeo, curte, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito, né? Passe pras outras pessoas no nosso canal, por que não? Deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante pra gente. Comentários construtivos, dicas de vídeo. Enfim, gente, vão deixando aí que a gente sempre tá anotando e tentando trazer coisas novas pra vocês, tá bom? Ó, um beijo da Gi, até o próximo vídeo e tchau, tchau!